E a taxa de desemprego no Brasil subiu para 8% no trimestre encerrado em abril deste ano. Os dados foram divulgados hoje. Segundo o IBGE, havia 8 milhões de desempregados no país no trimestre encerrado em abril deste ano. Ou seja, um aumento de 18,7% em relação aos 6,8 milhões de desempregados no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Confira agora a previsão do tempo para este feriado de Corpus Christi. A temperatura sobe um pouco neste feriado de quinta-feira em Araucária. Durante o dia, o sol aparecerá entre nuvens. E à noite, o friozinho de costume aparece. Máxima de 23 e mínima de 10 graus. E o cenário de baixa atividade econômica e restrição ao crédito pode diminuir até mesmo a compra do dia dos namorados deste ano. A expectativa de compra dos consumidores para o 12 de junho foi traçada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. E mostra que 52% pretendem gastar menos na compra em relação ao ano passado. As principais justificativas desta maioria são o desemprego, 25,8% e o endividamento, 24,9%. E os preparativos dos tapetes do feriado de Corpus Christi começam na madrugada desta quinta-feira. E algumas ruas aqui em Araucária serão bloqueadas. Confira na matéria. Algumas ruas serão bloqueadas amanhã devido à preparação dos tapetes de serragem para a missa de Corpus Christi. Na Avenida das Araucárias, o bloqueio começa na rua José Stanweski, próximo aos Bombeiros, e vai até o terminal do Vila Angélica. No centro, as ruas que dão acesso à Praça Vicente Machado também serão bloqueadas. E na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Fazenda Velha, as ruas em torno também serão bloqueadas. Mas só acontecerá durante a manhã. A partir das 11h30, as ruas já serão liberadas. Veja logo após o intervalo aqui no Jornal Regional. Concurso Miss Paraná tem representante de Araucária.